Eu tava tranquilão em casa e chegou uma mensagem Fui pegar meu celular pra responder no WhatsApp Era o mano DJ me chamando pra ir pro baile Ele falou que hoje vai pra onde tem mais putaria Já sei, já sei Vai pro Elipa, já sei Vai pro Elipa, onde tem um monte de perereca pra sapicar Já sei Vai pro Elipa, já sei Vai pro Elipa, ele falou que hoje vai pra onde tem mais putaria Chama a mãe, chama a filha, chama a mãe, chama a filha Chama a duas filha da puta pra fazer uma putaria Chama a mãe, chama a filha, chama a mãe, chama a filha Chama duas filha da puta pra fazer uma putaria Eu tava tranquilão em casa e chegou uma mensagem Fui pegar meu celular pra responder no WhatsApp Era o mano DJ me chamando pra ir pro baile Ele falou que hoje vai pra onde tem mais putaria Já sei Vai pro Elipa, já sei Vai pro Elipa, onde tem um monte de perereca pra sapicar Já sei Já sei Vai pro Elipa, já sei Vai pro Elipa, ele falou que hoje vai pra onde tem mais putaria Chama a mãe, chama a filha, chama a mãe, chama a filha Chama a duas filha da puta pra fazer uma putaria Chama a mãe, chama a filha, chama a mãe, chama a filha Chama a mãe, chama a filha da puta pra fazer uma putaria Joga a xereca no meu peru, joga a xereca no meu peru Ah, 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 u, ah, ah, u Joga a xereca no meu peru, joga a xereca no meu peru Eu tava tranquilão em casa e chegou uma mensagem Era o mano DJ me chamando pra ir pro baile Sou eu, porra, ao trem E pica Tchau 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 Tchau